No período da quarentena, a UP TV está trazendo conteúdo para você ficar bem informado, bem aí, no aconchego do seu lar. Está no ar o UP Informa. E começamos hoje o UP Informa com o panorama da região. Em Americana, a Prefeitura registrou mais seis casos suspeitos de coronavírus, que aguardam resultados de exames. Já em Santa Bárbara do Oeste, a ala de internação da Covid-19 tem o primeiro paciente em observação. Trata-se de uma mulher de 40 anos e ainda não tem o resultado positivo. Em Nova Odessa, a Secretaria de Saúde informou que apura mais uma morte suspeita por Covid-19. O paciente tinha 76 anos, morava em uma casa de repouso e faleceu na segunda-feira. Agora são duas mortes em investigação na cidade. E um abrigo de idosos em Hortolândia tem seis mortes e 16 pessoas com Covid-19. No total, 27 idosos vivem no local. Os 14 funcionários também foram testados e nenhum deles está contaminado. O Brasil registrou 600 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Trata-se do maior número de mortes por Covid-19 registrado em um único dia. Com isso, o total oficial de vítimas do novo coronavírus no Brasil subiu para 7.921 pessoas. As informações são atualizadas do Ministério da Saúde. Muitas pessoas têm sentido medo por conta da pandemia. Hoje, no quadro Psicólogo Responde, um direcionamento do que fazer. Olá, a pergunta que nós temos para responder hoje é a seguinte. Tenho sentido muito medo, mas muito medo mesmo. E o que eu preciso fazer para controlar esse sentimento? Lembre-se, o medo é algo natural de todo ser humano. O problema é quando o medo se torna pânico. E como é que nós diferenciamos o medo do pânico? O medo serve para nos preservar, faz parte da vida. O pânico é algo que nos trava. O pânico impede que nós tenhamos uma vida produtiva, que nós façamos coisas que nós gostaríamos de fazer. O pânico causa também reações físicas, sejam elas respiratórias, até mesmo dores de cabeça, dores no corpo. Braços e pernas ficam rígidos e travados por causa do pânico. Se esse é o seu caso, lembre-se de algo que eu tenho sempre dito aqui. Procure ajuda na área de saúde mental. Isso é muito importante para que você consiga resolver esses seus problemas. Mas há algo que você já pode começar a fazer. Limite o seu consumo de informações catastróficas que estão passando 100% do tempo nos jornais. Tome cuidado com aquilo que você recebe na sua rede social, os vídeos, as informações. Existem muitas coisas que realmente não são verdade. Lembre-se, há muito motivo para otimismo nesse momento. Hoje mesmo, eu li uma notícia de que mais de um milhão de pessoas estão totalmente recuperadas do coronavírus. Não consuma apenas notícias ruins. Há notícias boas, há razões boas para que você seja mais otimista. E lembre-se, se a sua situação for insuportável, procure a ajuda de um psicólogo online. Você vai encontrar vários fazendo atendimentos assim nesses tempos de quarentena. Obrigado. Bruno Covas, prefeito de São Paulo, suspendeu os bloqueios de trânsito na capital. Medida, utilizada como objetivo de elevar as taxas de distanciamento social, provocou congestionamentos e pontos de lentidão. E o pior, a população não aderiu à medida e os índices de isolamento continuaram baixos. Um grupo de quatro surfistas ficou surpreso ao encontrar um tubarão frade nadando a cerca de 200 metros da costa da Irlanda. O encontro foi no domingo e registrado em vídeo por um dos surfistas e publicado nas redes sociais. O tubarão frade é o segundo maior tubarão do mundo, ficando atrás apenas do tubarão baleia. Apesar da aparência assustadora, o animal se alimenta de plânctons. Os moradores da cidade de Samsun, na Turquia, estão em casa por conta da quarentena decorrente do novo coronavírus. Mas conseguiram observar um movimento intenso e inusitado nas ruas. Centenas de ovelhas saíram para caminhar na cidade. Os cidadãos confinados nos prédios registraram a ocupação das ruas pelos animais e as imagens viralizaram na internet. E a gente termina com essa dica. A partir desta quinta é obrigatório o uso de máscara de proteção. E lembre-se, informação é o melhor remédio contra o coronavírus. Então fique sempre ligado aqui na UP TV, no nosso UP Informa. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho